A RIC TV Record conseguiu com exclusividade as imagens daquele acidente que envolveu três carros e matou uma pessoa na linha verde na terça-feira à noite aqui em Curitiba. A vítima era um ex-funcionário aqui da casa. A suspeita é que as pessoas que aparecem fugindo do local são as mesmas que teriam matado um motorista do Uber e roubaram o carro dele na segunda-feira. Às 7 horas e 36 minutos, põe imagem aqui pra gente no Paraná no ar. Traz a reportagem. As imagens obtidas com exclusividade pela RIC TV mostram o momento do acidente. O carro que seguia no sentido centro de Curitiba perde o controle, roda na pista e acerta em cheio o veículo que vinha no sentido contrário. Dentro do carro atingido estava o técnico em telecomunicações, Vandré Ferreira. O ex-funcionário da RIC TV voltava do trabalho para a chácara em que vivia com a família em Mandirituba. Ele não resistiu e morreu na hora. Cinco pessoas estavam no veículo que causou o acidente. Todas elas fugiram do local logo depois da colisão. Para a polícia, todas essas pessoas fugiram porque são suspeitas de terem cometido um latrocínio na última segunda-feira, aqui em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Todos são suspeitos de terem matado o motorista do Uber e de terem roubado o veículo dele. Foi justamente o carro com alerta de roubo que provocou o acidente aqui na região. Era noite de segunda-feira quando o Ricardo Habitsreuter, de 27 anos, voltava para casa, quando desapareceu. O motorista do Uber usava o próprio carro para trabalhar. Na manhã de terça-feira, o corpo do jovem foi encontrado algemado e com tiros na cabeça, na represa do Passaúna, em Araucária. O carro de Ricardo seria encontrado só à noite, depois de se envolver no acidente que deixou um morto na BR-116. O carro de Ricardo passou por perícia. A polícia espera que as impressões digitais e o material genético colhido no veículo possam ajudar na identificação das pessoas que fugiram do local do acidente. Caminharemos para a perícia, até para auxiliar, para calcular a velocidade que o Logan vinha pela via, e bem como tentar uma aproximação, uma identificação dessas pessoas.